Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos abrindo o nosso programa dessa semana aqui diretamente do Vitkin Mar e Bar que reabre as suas portas. Então vamos contar aí todas as novidades. Vamos bater um papo com o Roberto. E claro, teremos muito mais do nosso programa dessa semana a partir de agora. E é com muita alegria que o nosso programa dessa semana começa aqui diretamente do Vitkin Mar e Bar que reabre as suas portas depois de uma repercussão muito grande aí pelas suas redes sociais pois ele está de volta, ao meu lado está o Roberto para contar para a gente essa novidade, esse retorno agora do Vitkin. Opa, é com muito prazer que a gente volta, né? A gente sofreu aí um baque, né? A gente teve um problema com vizinhança, né? O dono de bar entende um pouco disso que eu passei. E foi um baque, a gente sentiu, né? A gente sofreu com pandemia, sofreu com tanta coisa, né? E aí, mais esse baque eu dei uma... eu senti bastante. Mas eu falo que o apoio dos clientes, a gente perceber que nós tínhamos uma clientela fiel e que entendeu o nosso conceito, nossos diferenciais, né? Então foi... e esse tempo para pensar foi as duas coisas que fizeram a gente pensar em voltar. Então amadureceu e tudo mais. Mas você esperava essa repercussão quando você anunciou o fechamento do Vitkin nas redes sociais? Então, a gente não tem noção, né? Porque a gente está no dia a dia, na correria. A gente sabe que a gente tem um monte de cliente amigo, parceiro que está sempre aqui com a gente, mas a gente não se dá conta, né? E foi... né? Foi tanta mensagem de carinho, né? Que a gente ficou... eu, minha esposa, ficamos muito emocionados mesmo, sabe? E aí com esse tempo para pensar, com todo esse apoio, a gente pôs a cabeça no lugar e resolveu voltar e da maneira... reposicionando um pouco, né? Em novo horário de funcionamento, tentando ceder um pouco, né? Com a vizinhança, para tentar alinhar, ajustar. E casou até... ficou até bom que a gente acho que casou mais com a nossa essência verdadeira, né? Então, assim, a gente... é um bar familiar, né? Então, assim, não faz nem muito sentido a gente seguir madrugada adentro, né? Então, a gente... agora é das 11 às 23 horas. E todo dia, né? Todo dia? Todo dia. A gente enfesou. Segunda, segunda. Agora é todo dia. Agora vamos que vamos. Já, né? Já partiu para a ignorância. Agora é todo dia. É, todo dia. A gente fala... todo dia é dia de ser feliz, né? Todo dia é dia de viver. Então, todo dia tem bitkin também. Olha, então, todo dia bitkin das 11 da manhã às 11 da noite. E o que muda isso? O que você traz de novo, inclusive no cardápio, Roberto? Então, a gente tem... a gente tem o prato do dia. Que, na verdade, é do almoço. Principalmente no almoço, mas até... Enquanto durarem os estoques, na verdade, né? A gente tem o prato do dia, que é R$19,90. Então, todo dia vai ter um prato bem bolado, criativo, saboroso por R$19,90. Olha só! E tem um monte de seu prato, que a gente... você escolhe, você vai ticando o que você quer. Então, arroz branco ou integral, feijão magro, feijão gordo, aguardição e tem o precinho de cada uma. Então, se você está de dieta, você quer comer uma saladinha e um filé de frango, vai ficar mais barato que o prato da casa. Que o prato do dia. Entendi. Então, você monta do seu jeito e vem pronto, montado no prato, né? E tem todo o alacarte, tem os pratos especiais, tem novidade aí, tem parmejana, tem espaguete, tem os arroz de frutos do mar, tem camarão internacional. Todo o cardápio está das 11 às 23, o cardápio inteiro. Então, se é vendedor, bateu meta, quer comemorar meio-dia, numa terça-feira, quer tomar todas, comer torresmo, vem pra cá, né? Não tem tempo ruim. Então, quer dizer, com almoço e jantar, além do alacarte, como você disse, eu posso, de repente, precisar almoçar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. A gente... O horário que eu chegar aqui vai ter o prato. Isso aí. Olha só, e além do almoço e jantar, Roberto, o que tem aí de petis pra acompanhar aquela cerveja gelada, aquele chopp bacana? Então, tem muita coisa, né? Já algumas porções continuam, né? A gente até criou uma categoria que são os clássicos bitkin, né? Que é a carne de onça, o bolinho de ossobuco, né? A casquinha de siri, o sashimi caipira também. Que foram sucessos que a gente criou e virou clássicos bitkin. E a gente criou uma nova categoria, né? Não foi nem um prato. A gente criou uma categoria que chama churrasquinho. E é tiras de carne, né? Que vem na panelinha de ferro. Uma delícia. Acompanha um pão de alho, farofinha. E tem o opcional de molho de queijo ou molho de ervas. Então, é uma delícia. Então, tem de picanha, tem de alcatra, tem de frango, tem de porco. Tem até pros veganos, tem de chimézio. Tem de legumes, né? Então, lógico que a gente toma cuidado pra não pôr nem manteiga, né? Quando a pessoa for vegana. Tudo muito, tanto pro vegetariano quanto pro vegano. Tem bastante opção também. Já vou provar daqui a pouco. E quando se fala em cerveja, o que temos por aqui? Agora, a novidade, a gente sempre trabalhou com as melhores, né? Então, tem original, spa, tem bud, stella, heineken, né? E a gente inseriu agora a Antarctica e a Brahma. Porque era um pedido, né? Tem muito brameiro, né? E os bebedores da... Eu gosto. Da boa, né? Da antártica azulzinha mesmo, da boa, né? Eu também sou bebedor da antártica azul, né? Então, foi muito pedido, né? Tio meu, que é brameiro, não vim aqui porque eu só tomo a Brahma. Falei, não, tem que pôr, né? Tem que ter Brahma. E então, é isso, né? E o Chop? Chop também tem novidade, né? A gente tem 10 torneiras, né? Então, continua o Pilsim da casa 3x25, o IPA da casa 3x40. E aí, a gente tá com o Apia, que é um sucesso também, né? Da Colorado. E tem o Antarctica, que não pode faltar. O Brahma Black também. E nós temos agora a novidade, que é a parceria com a Sacramalti, que é uma cervejaria aqui de Franca. Super legal, né? O mestre cervejeiro, o Ivan Tosi, premiado e tudo mais, né? O Everton, gente boa demais, que é o proprietário. E assim, a gente vai ter 4 torneiras deles. Então, vai ter a Vitibir, que até ganhou campeonato paulista aí, né? Teve prêmio paulista. Tem a Blonde Ale, que é uma cerveja para iniciantes na cerveja, uma cerveja super refrescante. Tem Session IPA e tem... São tantas? A Stout. Opa, tava quase esquecendo. A Stout, que é a cerveja escura, né? Então, tem 4 rótulos aí deles com a gente. Certo. Roberto, e a música? Como fica a questão da música aqui no Beatkin? Então, isso é uma questão que todo mundo pergunta, né? Porque a gente acabou que fechou muito por conta da música, né? Essa questão influenciou muito, né? Foi o motivo do processo que a gente recebeu, né? Então, a gente agora vai ajustar. Porque sem música não dá pra viver, né? Então, a gente vai ser uma pegada mais, como se diz, mais acústica, né? Então, a ideia é manter um voz e violão e, eventualmente, algumas bandas, mas sempre num formato mais acústico e o horário que mudou, né? Então, estourando 9h30, o som ao vivo para, porque a gente já fecha o bar 11h, né? Então, é realmente uma pegada mais happy hour, né? Não vamos estender madrugada adentro, né? Então, quer curtir o Beatkin? Vem mais cedo. Tem o dia inteiro pra curtir, né? Então, não tem desculpa. É almoço, lanche da tarde, happy hour e janta. Então, não tem desculpa, né? Então, se programa, vem mais cedo. E faz o esquenta aqui, se você quer... Não tem fim, né? É boêmio que não tem fim. Sai daqui e ainda vai pra outra balada escutar o que quiser, né? Certo. Até eu vou pedir pra edição colocar aí uma imagem do voz e violão. Inclusive, estamos gravando aqui. Tem lá um cantor lá na areia. É o Luiz César. Olha o pé com o pé na areia. Isso, ele entrou no clima, né? Primeira vez a gente resolveu inovar e botar o pessoal pra tocar. Como é voz e violão, não é banda nem nada, é mais prático de mudar de lugar. A gente pôs pra tocar lá na areia e ele gostou e já tirou até o sapato e tá descalço. Super legal. Que bom, Roberto. E claro, não podemos deixar de dizer que aqui no Beatkin, os papais, mamães, pode aí contar um espaço incrível para as crianças, não é? Isso, como eu sempre falo, né? O bar é familiar e aqui é onde o filho chama o pai e o avô pra beber, né? E a mãe e a avó, né? Então aqui é o filho que chama os pais pra beber. Então, vem pra cá, a área aqui, super legal. Cada vez com mais brinquedos e a gente tá investindo em recriação. A gente quer treinar cada vez mais um time de pessoas que têm noção de recriação. Não só ficar ali parado olhando a criança, é interagindo mesmo, brincando. A gente tá formando um clube de recriação do Beatkin mesmo. Olha só. Então fica aí o convite pra vocês todos de Franca e região. Vocês também nos assistem através das redes sociais, do YouTube. Beatkin, então, está de volta. Funciona todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. E um recadinho especial que o Beatkin também está aberto aí para eventos particulares, eventos corporativos, comemoração de aniversário, noivado. Que for de alegre e feliz, aceitamos por aqui. É isso aí. Alegria sempre aceita. Então é todo dia aberto? Então tem espaço pra tudo quanto é evento. E reunião, gente, aquela reuniãozinha rápida da tarde. Às vezes você quer uma conveniência, você quer caçar um café. Aqui a gente tem café coado, open bar. O dia inteiro. Pensando nisso, você tá passando na avenida, quer encontrar um amigo, bater um papo rápido, uma reunião, uma corretagem, um negócio ali que você tem que fazer. Entra aqui, toma um café. Aí tem pastel frito na hora. Pastel e precheca que a gente fala. Frito na hora, né? O precheca é um salgado. É um disco de carne, né? Que é famoso em BH. Tem esse nome exótico aí. Então a gente brinca que vai ter pastel e precheca frito na hora, todo dia. Então para aqui, toma um café, pede um salgado. Ou já toma um chopp também, já emenda e comemora a vida. O pessoal também gosta de Wi-Fi. Temos Wi-Fi aqui? Temos Wi-Fi. Então dá pra trabalhar daqui também. Dá, dá sim. Que bom. Roberto, prazer estar com você de volta aqui no Bitkin. Prazer é sempre meu. Então fica aí o convite pra todos vocês. Olha, atenção mulher de bom gosto, pois estamos aqui na Linho Italiano, Moda Italiana. Ao meu lado está a Débora mais uma vez, que vai apresentar novidade essa semana, não é? Sim, Anderson, tudo bem? Estou aqui hoje pra mostrar uma nova coleção que a gente acabou de receber em lese italiano. Uma moda europeia que a gente já traz pensando aí no verão, antecipando, né? Porque lá na Itália já é verão. Então a gente está antecipando a moda aqui com bastante variedade de lese, algodão, também 100%. E também temos um pouquinho de viscose premium também. Aliás, você separou alguns looks, quais são? Ai, preparei algumas propostas no lese, que é uma coleção linda que a gente acabou de receber. Que é esse tecido super fluido, fresquinho. São várias propostas, tá? De cor. Esse aqui tem essa manga princesinha. Muito linda. Com o cintinho. Tem várias opções de cores. Esse no azul, que está lindo, né? Nossa, lindo. E olha esse outro também, que bonito, hein? Já sem a manguinha, na cor marrom. Acompanha o cintinho também. É um elegante, não é, né? É elegantíssimo. Ele traz uma feminilidade marcante, bastante presente. Uma peça fresquinha. Os leses, eles são tecidos muito fresquinhos e são atemporais. Qualquer época do ano, você pode usar uma peça dessa. E veste muito bem, Anderson. Eu acho que, inclusive, para qualquer ocasião, né? Para qualquer ocasião, gente. De um café da manhã a um jantar. Esse daqui também, numa genta, com essa manga princesa. Ela fica caidinha aqui no ombro. Coisa mais linda. E são várias opções de cores, tá? Você está vendo que todos acompanham o cintinho. Em leses também, essa peça, esse vestido. Tem um forro também presente em algodão. Então, lindo demais. Muito bom. E olha só que incrível esse em preto, hein? Esse modelo em preto. É perfeito. Ele chegou e já esgotou o longo. Agora, a gente está com essa proposta midi. Um curto, um midi. Com esse bordado dourado. Eu tenho ele no branco com dourado. E tenho esse pretinho também com dourado. Olha que lindo. Ele é 100% algodão. É um algodão encorpado. Maravilhoso. Muito bonito mesmo. E agora, uma prof também. É uma versão mais soltinha. Para quem gosta também do soltinho, sem o cintinho. Lógico que você pode colocar um cintinho, né? Mas essa aqui é uma proposta mais larguinha. É uma chemise em lesse. Super linda. Super linda. Muito bom. Então, olha, fica aí o convite para todas vocês, mulheres. E é claro que por aqui, você também encontra muito mais. Inclusive, vamos dar um destaque especial aqui, Débora. Para a numeração disponível. Não só para esses, Lu, como para todos os outros. Nós trabalhamos com a numeração do 36 ao 54. Então, é até o plus size. Nós temos de tudo um pouquinho. No puro linho italiano, temos a seda pura italiana. E agora, com essa novidade, que a gente acabou de receber, o lese também italiano. Moda europeia. Muito bom. Aliás, para os homens também tem. Temos também. Para os meninos também. E os meninos é legal, porque a gente tem uma numeração do P ao 6XL. Então, também temos aí até, com um busto, até 140 centímetros. Camisa elegante de linho. Elegantíssimas, com gola. Que é difícil encontrar. Isso, você só encontra aqui, hein? É puro linho italiano, de verdade. Que bom, Débora. A loja que fica aqui na Avenida Rio Amazonas, próximo ao Franca Shopping, com estacionamento na porta. Funciona de segunda a sexta. E nos sábados, quais são os horários? De segunda a sexta-feira, a gente está aqui das 9 da manhã às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 15 horas. Lembrando que a linha italiana também está nas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram, como arroba, linho, underline, italiano. E tem live direto. E tem live direto. Semanalmente, a gente apresenta as lives, a gente mostra as novidades, faz promoções, e mostra as peças mais queridas também do pessoal do online. É isso aí. Então, já segue a linha italiana lá para não perder nada. Débora, obrigado. Oi, eu que agradeço, Anderson. Obrigada pela visita. É isso aí. Linho italiano, moda italiana. E agora, uma passadinha aqui pelo nosso Franca Shopping, para lembrar a todos que a nossa loja aqui, olha, da Feijoada do Pinheiro 2023, está em pleno funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 14 às 20 e 30, e aos sábados, das 13 horas às 17 horas. Para você que já reservou, retirar o seu kit com a camiseta e ingresso para a Feijoada do Pinheiro 2023, ou, se houver aí disponibilidade, comprar o seu ingresso. Então, não se esqueça, estamos funcionando aqui, a semana toda e também no sábado, a loja da Feijoada do Pinheiro no Franca Shopping, para que você retire os seus ingressos. Lembrando que a Feijoada do Pinheiro 2023, que vai aí celebrar seus 15 anos, vai acontecer no dia 12 de agosto, agora está chegando, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos, com total apoio aí, da distribuidora Rizate Companhia, e também da cerveja Spaten, e também, claro, de outros grandes apoiadores, grandes parceiros e patrocinadores. E olha só, vamos ter esse ano como atração principal a banda paulistana, o grupo Demônios da Garoa, que vai estar também comemorando em sua turnê de 80 anos de samba e história no Brasil. E também, olha, vamos ter banda TED, vamos ter a bateria Puro Swing, da escola de samba Ases do Ritmo, vamos ter também Rafaela Vaz, roda de samba e banda, vamos ter dupla sertaneja, DJs e muito mais. Lembrando que também vamos oferecer um farto buffet, muitas sobremesas, e uma tarde realmente cheia de pura energia e muita alegria. Então, não se esqueça, Feijoada do Pinheiro 2023, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E para acompanhar todas as novidades e tudo que vai acontecer nessa festa, é só seguir o evento lá no Instagram, está como arroba Feijoada do Pinheiro. Estilo Spa tende de ser forte. Aprecie com moderação. O Dia dos Pais vem se aproximando e as lojas O Boticário já está com muitas novidades, tanto é que essa semana não será diferente, pois temos lançamentos, não é Camila? Isso mesmo, Anderson. O Boticário está nos impressionando com essa variedade de lançamentos durante esse período. Então, nós agora estamos com três super lançamentos, gente. Então, Malbec, Malbec elegante, realmente uma fragrância que não perde a sua assinatura de Malbec, uma fragrância um pouco mais amadeirada. Agora podemos sentir o frescor da linha de Malbec. E ele já vem também, juntamente com o antitranspirante. E essa é a Lecésser? Essa Lecésser, gente, maravilhosa. Dá para você compor aí um dos kits que você queira presentear aí o seu pai. Então, dá para você compor juntamente com essa colônia produtos para barba, para ele utilizar assim no dia a dia. E essa Lecésser realmente está um luxo, gente. Camila, parece que o Boticário fez parceria com a Brama, é isso? É isso mesmo. Nós estamos com o lançamento da linha de Mem Brama. Traz toda a refrescância da linha de Mem com a cremosidade realmente da Brama. Então, nós temos a colônia, produtos para barbear, também linha de cabelo, o antitranspirante. Então, venha para realmente montar aquele kit super especial. Tanto é que a edição é especial. E para as mulheres também temos o lançamento de Liz. Isso mesmo, Liz Intenso. Realmente já vem para potencializar ainda mais essa linha que caiu aí no gosto de vocês. porém, uma fragrância mais intensa. Uma fragrância um pouco mais marcante porque ela é uma fragrância um pouco mais amadeirada. E para potencializar ainda mais essa fragrância, ficar realmente perfumada e hidratada, lançou juntamente o hidratante. Viram só? Olha, três super lançamentos já disponíveis em todas as lojas do Boticário de Franca e região. E é claro, temos Botic Prom para essa semana, Camila? Isso mesmo. O Boticário, agora nós caímos nessa trend aí que está durante essa semana. Então, separamos para vocês aí na tonalidade de rosa, Coffee Seduce, que já é um dos queridinhos. Aquela fragrância que tem chocolate juntamente com o café. Separamos um kit para vocês maravilhoso. Temos a linha de Egeo. Egeo Dolce Colors. Realmente, juntamente, para potencializar aquele merengue. Gente, coloca na geladeira, fica aquela pele super hidratada e realmente aquela refrescância. Estou vendo florata também? Isso, nós separamos dois floratas para vocês, o Flores Secretas, onde ele tem a doçura de Ufigo e também o Florata Rosé. Um dos primeiros floratas, uma fragrância um pouco mais delicada. Para fechar, temos mais duas opções aí. Isso mesmo. Nós temos a linha de cabelo, da linha Cuide-se Bem. Separamos o Beijinho, aquela super hidratação e aquela fragrância um pouco mais adocicada. E fechando com chave de ouro Celebre. Celebramos esses momentos, esses momentos realmente especiais. separamos aqui para vocês, aonde ele vem a colônia, juntamente com o desodorante corporal. Então, fica a dica aí para vocês. Lembrando que essa semana estamos aqui nessa loja linda, que fica dentro do Salve em Água, loja 50, no Pai Castelo, não é? Isso mesmo. Lembrando, gente, que essa loja, ela atende num horário super específico. De segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h. Aberta todos os dias. Exatamente. Corra para cá. É isso aí. Dia dos Pais com O Boticário. Maraísa, lembra quando a gente era criança? Sonhava em ser cantora? Oh, se lembra. E mesmo viajando tanto hoje, ter um lugar especial que a gente sempre volta para as belezas do nosso Centro-Oeste. Porque é aqui, no coração do Brasil, que a gente vive do jeitinho que a gente gosta e se sente ainda mais amada. O Boticário, onde vem amor, vem beleza. MedClean, assessorinha em medicina e segurança do trabalho. Ao meu lado está a minha amiga Noedi, diretora aqui da MedClean. Mais uma vez, para você que ainda não conhece, conhecer essa empresa há quantos anos no mercado já, não é, Noedi? Quase 30. Pouco tempo, né? Graças a Deus. E a MedClean está sempre querendo algo, vendo outros caminhos, entender o que facilita. Na realidade, é assessoria mesmo, a acepção da palavra. Então, a gente dá essa assessoria com muito carinho, com muita responsabilidade. E esclarecendo sempre os empresários da nossa cidade, não é? É, o objetivo é esse, para eles ficarem mais tranquilos, das obrigações, dos deveres, além dos deveres, tem o outro lado, que é o ônus e bônus. E, mas, graças a Deus, MedClean está sempre pensando no bem-estar do funcionário, na tranquilidade do empregador. Viram só? E, para essa semana, temos o quê, Noidi? Temos. Temos novidade do E-Social no portal. Olha, então vamos lá saber. Danilo, conta para a gente. Prazer estar com você novamente, representando a MedClean. A MedClean é sempre preocupada, com a entrega das obrigações dos nossos clientes, com os envios dos eventos, que são o 2210, a CATE, o 2220, os ASUS, e o 2240, que são os riscos das funções. A gente sempre com a preocupação de fazer o envio em tempo real. Os funcionários vêm até a MedClean, saem da MedClean, já estão no E-Social, tudo em tempo real e online. Começamos agora as fases das fiscalizações. Então, o Ministério do Trabalho começou a bater firme, nós não temos nenhum cliente multado por falta de entrega desses eventos, e a fiscalização tem pedido uma série de requisitos, como, por exemplo, listagem dos envios dos eventos, com as numerações de protocolos, e tem pedido também os arquivos em XML, para poder fazer essa fiscalização. A MedClean, dando um passo à frente já, ela está disponibilizando em nosso portal, o portal do parceiro, toda essa listagem, e também os arquivos do XML. Basta o nosso cliente entrar na área do parceiro, clicar em Downloads, está separado por eventos. 2210 vai baixar a CATE, 2220 vai baixar os ASUS, e o 2240 é o XML. Nesse XML contém as informações de todos os eventos enviados. Então, a gente já orienta as empresas, entra lá, faz o download, deixa salvo em uma pastinha, se por ventura vier a fiscalização, ela já consegue entregar isso para o fiscal em tempo hábil, em tempo real. Sem ela ter que ficar esperando, e entrando lá, e ter que baixar arquivo por arquivo. Então, a MedClean já disponibilizou isso para os nossos clientes mesmo conseguirem fazer sem a nossa intervenção. Mas para que tudo isso dê sempre certo, a empresa tem que estar sempre alinhada aqui com a MedClean, não é? Exatamente. Isso é apenas para clientes parceiros, também tem mais uma funcionalidade rodando agora, que é o aplicativo do funcionário, onde através do celular dele também ele consegue acompanhar os envios dos eventos, e o funcionário tem que trabalhar para uma empresa parceira MedClean. Então, temos todas essas facilidades aqui para o nosso cliente parceiro. E é mais essa agora já da fiscalização. Então, o empregador já pode entrar lá, deixa os arquivos guardados, baixados. O arquivo fica por tempo indeterminado em nossos servidores, então, se ele também não quiser baixar, vai estar lá à disposição dele. Mais uma praticidade MedClean. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Viram só? Mais esclarecimentos, mais novidades de MedClean. E para você que ainda não conhece, inclusive estou aqui na sede da MedClean, no centro de Franca, fica o convite para que você venha conhecer. E, se não der também, a MedClean vai até você, não é, Noedi? Vamos, está à disposição de todos. É só dar um, ou no portal, ou no telefone, ou, nós temos, sim, vários nas redes sociais, é só pedir que a gente vai até eles, entendeu? Explica direitinho como que funciona, vocês vão gostar, por quê? Porque, graças a Deus, nós temos credibilidade e know-how. Adorei sua elegância hoje. Obrigada. e sempre. Obrigado, um beijo. Beijão. NEDClean, assessorinha em Medicina e Segurança do Trabalho. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta, nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar. Uma empresa genuinamente francana que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol Uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar Aquecendo todo o Brasil. Estamos aqui no Cicobi Crédico Acapec em sua sede no Distrito Industrial onde fica o seu setor de central de relacionamento com o cooperado. Quem está comigo aqui hoje é a Flávia Viana Supervisora de Atendimento. Flávia conte para nós o que é o setor de central de relacionamento com o cooperado. Olá tudo bem? Bom o nosso setor ele atende os nossos cooperados via WhatsApp e atendimento telefônico. Nós realizamos inúmeros serviços como alterações de limites para pagamento via aplicativos orientações para cadastro de favorecidos reservas de saques dúvidas de cartões extratos aplicativos entre outros inúmeros serviços. Uma grande facilidade então não é Flávia? Isso mesmo a gente proporciona para os nossos cooperados um atendimento de segurança extremamente humanizado ágil e efetivo para que ele não precise vir até a cooperativa e realiza suas demandas de casa mesmo ou do próprio trabalho. Que bacana e nos conte qual o diferencial de vocês em relação a esse setor? É como eu falei é um atendimento extremamente humanizado a gente está aqui para atendê-los de forma segura porque eu acredito que é uma das coisas muito importantes que o nosso cooperado procura e sem que ele saia mesmo de casa. Certo e como o cooperado pode contatar o setor de relacionamento com o cooperado? Bom como eu mencionei nós atendemos tanto o WhatsApp como atendimento telefônico o nosso atendimento telefônico o nosso número está mudando para o 0800 756 3195 então assim até dia 1º de setembro a gente vai continuar atendendo pelo número atual mas eu peço para que vocês anotem o novo número e comecem a já ligar por ele lembrando também que o número do nosso WhatsApp não irá mudar apenas de ligações telefônicas. Muito bom mas se quiser ir até a uma das nossas agências fiquem à vontade não é Flávia? Com certeza os nossos consultores estão aqui disponíveis para atendê-los tá bom? Muito bacana olha então fica a dica aí para você cooperado e para você que ainda não é cooperado é só ir até uma das agências Cicobi Crede Cocapec Flávia muito obrigado pelas informações eu que agradeço obrigada e você aí cooperado que nos assiste anote o novo número então como a Flávia já disse que é o 0800 756 3195 e qualquer dúvida ou solicitação eles estarão prontos para lhe atender Cicobi Crede Cocapec muitos caminhos a solução e agora uma passadinha aqui pelo nosso Franca Shopping para lembrar a todos que a nossa loja aqui olha da Feijoada do Pinheiro 2023 está em pleno funcionamento de segunda a sexta-feira das 14h às 20h30 e aos sábados das 13h às 17h para você que já reservou retirar o seu kit com a camiseta e ingresso para a Feijoada do Pinheiro 2023 ou se houver disponibilidade comprar o seu ingresso então não se esqueça estamos funcionando aqui a semana toda e também no sábado a loja da Feijoada do Pinheiro no Franca Shopping para que você retire os seus ingressos lembrando que a Feijoada do Pinheiro 2023 que vai aí celebrar seus 15 anos vai acontecer no dia 12 de agosto agora está chegando a partir das 13h lá no Vila Eventos com total apoio aí da distribuidora Rizate Companhia e também da cerveja Spaten e também claro de outros grandes apoiadores grandes parceiros e patrocinadores e olha só vamos ter esse ano como atração principal a banda paulistana o grupo Demônios da Garoa que vai estar também comemorando em sua turnê de 80 anos de samba e história no Brasil e também olha vamos ter banda TED vamos ter a bateria puro swing da escola de samba Ases do Ritmo vamos ter também Rafaela Vaz roda de samba e banda vamos ter dupla sertaneja DJs e muito mais lembrando que também vamos oferecer um farto buffet muitas sobremesas e uma tarde realmente cheia de pura energia e muita alegria então não se esqueça Feijoada do Pinheiro 2023 dia 12 de agosto a partir das 13h lá no Vila Eventos e para acompanhar todas as novidades e tudo que vai acontecer nessa festa é só seguir o evento lá no Instagram está como arroba feijoada do Pinheiro estilo spa tem de ser forte aprecie com moderação pessoal um dos pontos que é parada obrigatória nessas férias com certeza também é na Cake Art inclusive o movimento por aqui é grande nesse período sabe por que essa maravilha com duas unidades em franca é referência em confeitaria em nossa cidade por aqui se produz bolos, doces sobremesas variadas atende também eventos de pequeno e grande porte com bolo e doces finos para festas e para essas férias a Cake Art criou e está produzindo produtos exclusivos como por exemplo o drink da Barbie que é a sensação do momento em sua cafeteria é realmente incrível aliás eu estou aqui em sua unidade na rua Goiás do bairro Santo Agostinho pois além dos produtos já oferecidos em sua primeira loja lá no bairro Novo Mundo o cliente pode contar com um ambiente agradável elegante climatizado confortável e seguro para todos e de qualquer idade com muitas delícias que acompanham o tradicional café ou especiais e ainda pães pão de queijo lanchinhos salgados croissants recheados e bebidas inclusive também é possível saborear por aqui doces finos tortas e sobremesas para adoçar no dia além de todas as opções aqui da cafeteria tem até tortas variadas e sobremesas disponíveis a pronta entrega lembrando que o seu pedido também pode ser realizado pelo telefone 3701 1432 através da central de atendimento ou pelo whatsapp 992369882 a loja 1 fica na rua Carlos Lopes da Silva 1930 no bairro novo mundo e a loja 2 aqui na rua Goiás também 1930 no bairro santo agostinho ah e você também pode conferir todas as delícias em suas redes sociais é só buscar por cake art franca você aí bateu aquela vontade de comer aquele japa de qualidade excelência pois essa semana a dica Daniel Sanprime pois estamos aqui na unidade 1 no parque Franville em Franca que tem como gerente meu amigo Hermínio para começar já convidando você para o nosso rodízio completo não é que é sensacional exatamente Anderson seja bem vindo você todos de casa isso mesmo nosso rodízio completo todas as opções mais de 200 variedades Anderson de nosso rodízio completo todas para você escolher e se deliciar aliás antes de falar do rodízio completo olha só o que está chegando aqui que também faz parte do rodízio completo quentinho hein exatamente Anderson isso aqui é o nosso tepan de picanha e filé mignon para quem não gosta tanto do peixe cru tem as nossas variedades de pratos quentes também olha só nossa picanha filé mignon nossa guiosa bovina guiosa suína rolinho de primavera Anderson queijo legumes camarão temos também nossa isca de frango isca de salmão isca de tilápia também para quem gosta um pouco mais lula empanada camarão empanado o nosso bolinho de salmão muitas opções para quem gosta daquele prato mais quente aquele prato mais grelhado então muitas opções para atender a todos gente o cheiro aqui está sensacional é tudo de bom mesmo e o rodízio completo dispensa comentários porque é o melhor japa de franca e toda a nossa região ele deu uma dica aqui dos quentinhos inclusive para quem não quer como ele disse comer aquele peixe cru tem a opção da carne então além de são mais na verdade mais de 200 opções em peças que fazem parte do rodízio completo e além disso temos aqueles sushis autorais não é? exatamente Anderson temos várias opções de sushis autorais especiais exclusivos do Daniel Sam Prime então você vem para cá você pede aqueles sushis especiais a gente manda todos eles fresquinhos para você na sua mesa inclusive não podemos esquecer dos sushis vegetarianos exatamente Anderson nós temos nosso rodízio também vegetariano todas as opções que a gente tem no nosso cardápio do rodízio completo carpaccio tartar ceviche todas as opções vegetarianas e sem falar no leque de sushis que a gente tem também é bom demais Daniel Sam Prime unidade 1 aqui no Parque Franville endereço em Franca muito fácil aliás a casa aqui continua seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e você pode vir aqui e comer tranquilamente pois é tudo muito fresquinho e de qualidade não é? exatamente todos os nossos peixes são abertos diariamente não tem peixes congelados a gente tem um acompanhamento do nosso nutricionista que ajuda o nosso armazenamento e manipulação de todos os nossos produtos então venha pra cá se deliciar com toda essa quantidade de opções de comida japonesa certo e conta pra gente como funciona aqui Hermínio o delivery o nosso delivery Anderson ele funciona das 11 da manhã às 15 horas e das 18 às 23 horas o nosso rodízio delivery você tem combinados a partir de R$ 49,99 esse aqui é uma das nossas opções do nosso festival de camarão por apenas R$ 49,99 você tem 3 opções pra você escolher do nosso combinado do nosso festival de camarão é só ligar e pedir exatamente nossas redes sociais e também por WhatsApp aliás a pessoa também pode ligar e vir retirar aqui não pode? pode você pode estar vindo retirar rapidamente fica pronto ou a gente entrega também no conforto de sua casa que delícia Daniel Sam Prime o Hermínio dias e horários de funcionamento aqui dessa unidade 1 aqui na unidade 1 aqui na avenida Hugo Betarello é de terça a domingo almoço das 11 às 15 horas e o jantar das 18 às 23 Anderson estão todos convidados? todos convidados pra vir pra cá é isso aí fica o convite pra todos vocês lembrando que temos Daniel Sam Prime estamos aqui na unidade 1 tem o Daniel Sam Prime lá de frente o Franca Shopping tem o Daniel Sam Prime Drive Thru na avenida 7 de setembro ali próximo ao teatro municipal tem ainda em Ribeirão Preto Orlândia e Ituberava prazer estar aqui com você mais uma vez Hermínio prazer sempre meu Anderson volte sempre e todos os casos venham pra cá conferir isso aí vem prestigiar também Daniel Sam Prime unidade 1 no Parque Franville tem embalagens e muito mais o shopping da sua empresa e eu estou aqui com o Tiago pra contar pra gente algumas promoções alguns produtos que estão com preço muito bacana essa semana você já vai começar falando desse produto aqui não é? isso mesmo Anderson nós estamos com promoção essa semana a G32 a caixa com 100 unidades ela está saindo R$ 52,99 olha só e é uma uma forma pra bolo pra guardar o bolo de repente isso a pessoa faz aquele bolinho já coloca aqui pra venda até mesmo pra guardar em casa inclusive um ótimo preço então corre pra cá só essa semana temos mais produtos não é Tiago? temos também aqui a promoção no rolão papel higiênico institucional o Big Fort ele está saindo por apenas R$ 34,99 ótimo pra empresas isso vem com oito rolos e é um papel higiênico ótimo pra sua indústria pra sua empresa muito legal e o valor então do Big Fort? R$ 34,99 rolão institucional mas não acabou não tem mais produtos por aqui esse outro que é? esse é o papel toalha interfolhado do Serra Azul ele também está na promoção R$ 10,99 e vem com mil folhas? isso ele vem com mil folhas certo qual que é a diferença desse com esse outro pacote? esse é o branco esse é o 100% celulose né? a micra dele é aquela micra mais molinha mais macia esse aqui o valor dele está saindo essa semana R$ 14,99 nossa gente olha que bacana ótimo aí para as empresas e lembrando para as donas de casa também sabe por quê? porque aqui além de ter uma gama imensa de opções em produtos descartáveis em embalagens não é? temos produtos de limpeza também não é Tiago? temos tudo também toda a linha de produto de limpeza quanto para a casa quanto para a sua empresa ou sua indústria também olha só então fica aí para vocês a dica da tem embalagens e muito mais que fica aqui na rua Bahia quase de esquina com a Avenida Brasil e o funcionamento aqui de segunda a sexta e no sábado qual o horário Tiago? segunda a sexta das oito às dezoito e sábado das oito e meia às meio dia e meia lembrando que nós cobrimos qualquer oferta traga seu orçamento que cobrimos qualquer oferta prazer estar aqui com você o prazer é meu é isso aí lembrando que até embalagens e muito mais também está nas redes sociais o sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa e se for com uma Estela melhor ainda né Estela Artois sofisticadamente simples aprecie com moderação e agora nós estamos aqui na sede do Rotary Clube Franca Imperador para o coquetel de lançamento de mais uma edição do Fast Bar 2023 ao meu lado está o presidente do clube Epaminondas e também o Gustavo Nunes também aqui do Rotary nesse momento muito especial para essa grande festa que eu acho que é aguardada aí por todos os francantes e muita gente da região não é? Demais o pessoal está na expectativa que no dia 9 se Deus quiser estaremos lá firme e forte é isso aí qual seria o objetivo desse Fast Bar até porque está na 16ª edição olha a finalidade maior disso tudo aí seria ajuda em prol da comunidade aquelas pessoas vamos falar assim os mais necessitados então a gente faz esse Fast Bar no intuito de filantropia vamos falar nisso então eu creio que é o o prêmio máximo nosso seria esse Gustavo Gustavo e o evento vai reunir bares e restaurantes da cidade não é? como vai é um prazer estar aqui de novo nesse evento de lançamento para nós é um orgulho é é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo aí desde março essa é a realização do 16º ano então para nós é muito importante é um evento que reúne bares restaurantes de N segmentos então teremos várias especialidades como comida japonesa salgados pizzas lanches sem contar no nosso tão famoso concurso gastronômico né? então é um evento de magnitude como que será esse concurso gastronômico? o concurso ele vai ser composto pela avaliação dos bares eles optam por participar ou não ele é voluntário a adesão e a gente visita os bares agora a partir já de amanhã com o intuito de avaliar algum prato seja ele salgado ou doce e para poder promover a nossa economia francana né? e enaltecer o trabalho que é realizado por esses bares no nosso comércio né? então a gente faz essa análise levamos profissionais qualificados até os restaurantes para poder degustar os seus pratos e avaliá-los de forma que eles sejam premiados lá no nosso evento direto lá no Fast Bar Gustavo e além de toda essa diversidade de pratos e delícias que olha todo mundo ama vamos ser cerca de quantos estabelecimentos comerciais por exemplo? olha Anderson nós já temos 21 bares fechados que já estão conosco são nossos parceiros apoiadores temos ainda uma vaga disponível mas eu acredito eu acredito que ela será preenchida de forma muito breve tá? nós teremos 21 especialidades queremos bebidas também? bebidas é enaltecendo essa parte o rôter é quem é responsável pela comercialização das bebidas então a barraca das bebidas ela todos os fundos angariados com o nosso trabalho comercialização das bebidas é o que vai nos gerar ganhos para a gente poder subsidiar as nossas ações no decorrer da gestão do Epaminondas no ano 23, 24 pelo visto vai ter muito olha Spartem com o nosso amigo Rizate está apoiando o evento estará conosco Rizate Boticário pessoal da Cred Citrus a Freitas e Corrê que sempre nos apoia FEAC a Prefeitura de Franca que são nossos parceiros e disponibilizam o local do Polio Esportivo para a gente poder estar realizando o nosso evento então com certeza será um evento muito bacana a gente tem algumas novidades para esse evento estamos implantando um sistema de internet para todo o público que é uma inovação é o primeiro ano que a gente vai disponibilizar isso teremos sorteios lá e algumas outras coisas bacanas que vão ser divulgadas com o passar dos próximos dias Epaminondas então o evento a 16ª edição do Fast Bar vai acontecer a partir do dia 9 de agosto vamos até dia 14 de agosto que coincide com o segundo domingo de agosto que é o dia dos pais até dia 13 que é o dia dos pais sempre nós fechamos com o dia dos pais sempre a partir de qual horário começa o evento? provavelmente por volta de 19 horas até o público permanecer depende do povão e agora o que o povo mais gosta a entrada é o que? gratuita gratuita eventos nossos então é para a família francana e região Gustavo vamos ter alguma coisa relacionada a música e para as crianças com certeza Anderson espaço kids para poder receber as crianças e também shows todos os dias para todos os gostos mas teremos música todos os dias também ao vivo para poder recepcionar e dar um ar mais gostoso para a nossa festa é um ar alegre para todos nós que é gostoso você estar comendo uma comidinha ali um aperitivo uma musiquinha suave sem perturbar os ouvidos então vamos lá bom como eu disse estamos aqui na noite na noite de lançamento de lançamento mas fica aí o convite para todos vocês para a 16ª edição do Festival de 2023 de 9 a 13 de agosto lá no Polo Esportivo de Franca vamos todos prestigiar e nesta noite aqui Epaminondas eu acho que fica aqui o seu agradecimento a todas as empresas participantes que acreditam no Festival isso eu agradeço a todos tem alguns algumas pessoas que estão conosco desde o desde o primeiro evento certo que vamos falar assim a hora que a gente faz a abertura do próximo já estão ali firme e indistintamente agradecer a todos os novos participantes que nós tivemos uma pandemia aí logo em seguida retomamos e graças a Deus estamos o ano passado fechamos com chave de ouro e esse ano se Deus quiser fecharemos com chave de ouro certeza de mais um grande sucesso Gustavo prazer falar com você prazer foi nosso Anderson muito obrigado por estar aqui conosco nos prestigiando e vem pro Festival gente fica aqui mais uma vez o nosso convite 16º ano vai ser um sucesso aguardamos Franca e região conosco muito obrigado obrigado depaminona obrigado Anderson a casa está sempre aberta pra você Rotary Club Franca Imperador eu acabei de chegar aqui no mundo infantil que fica dentro da loja do Magazine Luiza no centro de Franca a nave mãe que tem como gerente meu amigo Luciano Marques pois o que não falta aqui é brinquedo não é? ô Anderson bem vindo a nave mãe nós estamos num setor colorido lindo e não falta brinquedos é praticamente um andar inteiro de brinquedos e de moda infantil também então o mundo infantil é tudo pra criançada desde o bebê do recém-nascido até a criança aí maiorzinha porque tem brinquedo pra todas as idades aliás é o maior da cidade é o maior da cidade com certeza absoluta chegando novidade sempre ainda estamos no mês de férias então olha papai e mamãe de plantão aí traga a criançada pra cá vem ver as novidades e chegou a sensação do momento viu Anderson o que é? chegou as novas Barbies gente estão lindas são cinco modelos novos que a gente já tem aqui a pronta entrega com preço super especial então a mamãe que tá aí de plantão pode vir aqui buscar que nós vamos fazer um preço super legal e não só para o mês das férias porque criança gosta de brinquedo todo dia todo dia e brinquedo é aqui no Magalu do Centro né gente pros meninos pras meninas né pra todas as idades nós temos uma sessão de jogos maravilhosos que eu curto demais né brinquedos super educativos também pra bebês então assim é uma infinidade de produtos aqui no mundo infantil que fica Anderson no primeiro andar só reforçando aí no primeiro andar da loja do centro então você que vai vir na nave mãe tem o elevador tem a escada convencional e tem a escada rolante então não tem problema pode vir aqui pro primeiro andar certo Max vamos falar também um pouquinho assim da confecção infantil que eu sei que faz muito sucesso por aqui não é verdade nós trabalhamos com grandes marcas marcas de qualidade né a nossa referência no mercado aqui em Franca em moda é a qualidade né então a gente preza muito pra pela qualidade então os pais podem vir comprar tranquilamente porque as roupas são lindas de qualidade e a gente tem o melhor plano né você pode parcelar no cartão ou no carnê porque o carnê agora tá com uma novidade você começa a pagar daqui a 60 dias então você compra hoje gente daqui a 60 dias é o primeiro pagamento vale a pena né tem desculpa aproveita toma um café tia Luiz aqui com o Max e toda a sua equipe aqui nessa loja linda no centro de Franca Max horário de funcionamento segunda a sexta e no sábado que eu sei que é animado por aqui é animado gente o sábado é maravilhoso todos os dias até as 18 horas no sábado até as 15 e lógico no sábado rola tudo né tem degustação tem caldos tem batatinha tem pipoca tem caputino enfim todo sábado tem um momento de festa aqui no Magalu do centro que bom então fica aí o convite para todos vocês o Max está esperando aqui e todo o pessoal toda a equipe do atendimento então venha para o Magazine Luiza no centro de Franca não é Max? é isso aí vem para cá ser feliz hein vem vem com Bud Zero o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming Bud Zero qualquer dia é dia beba com moderação e infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final e é daqui dessa loja linda da Feijoada do Pinheiro 2023 no Franca Shopping que vou me despedindo de vocês mais uma vez lembrando que a loja da Feijoada aqui no Franca Shopping funciona de segunda a sexta-feira das 14 às 20 e 30 e aos sábados das 13 às 17 horas para você que já reservou sua mesa retirar o seu kit que é o ingresso e a camiseta exclusiva do evento ou se não se houver a indisponibilidade comprar o seu ingresso para participar dessa grande festa que vai acontecer no dia 12 de agosto a partir das 13 horas lá no Vila Eventos serão 15 anos de feijoada com grandes atrações um farto buffet sobremesas bebidas muita alegria e é claro muito mais então participe com você também da gente com a gente dessa grande festa para mais informações quiser saber todos os detalhes é só seguir o evento lá no Instagram está como arroba feijoada do Pinheiro e para você aí que ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal oficial no YouTube basta entrar lá na plataforma e digitar Anderson Pinheiro Oficial no YouTube entrou na página então é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar você será notificado não deixe também de acessar o nosso site social de notícias o estiloap.com.br onde você pode conferir notícias diariamente assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir a minha coluna social que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos então acesse o seu computador, tablet ou celular estiloap.com.br um grande abraço a todos meu muito obrigado pelo carinho e audiência fique com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira a partir das 21h30 aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube do Legenda Adriana Zanotto Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu